Salve, nação futebolística do meu Brasil, resenha de boleiro no ar. Maxson Corrêa trazendo as notícias do Esporte Clube Recife. Antes de mais nada, a gente já pede para todos que deixam o like, ativam o sininho, se inscrevam no canal para estar recebendo as principais notícias do esporte e também dos principais clubes do nosso Nordeste. E vamos lá para o nosso vídeo, né? O esporte que hoje detém o ataque mais letal de todo o Brasil entre os times da Série A e Série B, né? E também tem a melhor defesa. Então o esporte começou muito bem a temporada voando, né? E não foi diferente no clássico, duas multidões, venceu o Santa Cruz por 2x0, né? Destaque espetacular para o meio de campo do esporte ali, o Ronaldo, o Jorginho, né? Junto com esse tridente ali da frente, o Wagner Love, o Edinho e também o Juba. E o Facundo da Bandeira, que entrou no segundo tempo e jogou muito bem também, né? Então o esporte detém desse favoritismo líder absoluto no Campeonato Pernambucano e também na Copa do Nordeste, né? Paralelo a isso, tivemos algumas notícias aí bem quentes referentes ao conteúdo de renovação do Luciano Juba, né? O esporte fez uma contraproposta, uma nova proposta, né? Optando ao jogador, então, um contrato extenso de mais dois anos até 2024, final de 2024, e um salário de 200 mil reais, né? Então o jogador junto com o seu agente estudam realmente essa possibilidade de dar continuidade ao seu trabalho aqui no esporte, né? Ele é muito bem quente pela torcida, hoje é o principal atleta do esporte, é o artilheiro, é o líder em assistência, então é um atleta que se o esporte viesse a perder, ia ser uma dor nesse setor. Então o esporte tá ardamente correndo pra tentar buscar patrocínios, pra tentar manter o Luciano Juba, e tudo se encaminha que realmente tem um desfecho positivo, tanto pro Juba como pro esporte e também pra torcida leonina. Aguardar os próximos capítulos, mas já tem uma pauta aí em mesa, 200 mil reais de salário, contrato estendido até 2024 e uma multa recisória que gira em torno de 21 milhões de reais, tá? Então vamos aguardar os próximos capítulos aí pra gente ver o que vai acontecer. O Yuri Romão, ele deu uma viajada pra Itália, né? E houve rumores que realmente essa viajada do Yuri Romão para a Europa é para novos investimentos voltados ao esporte, né? Então o Yuri Romão tá vendo as novas parcerias, tanto de conexão, de intercâmbio de atletas, como também de uma possível SAF, né? Logicamente que o esporte depende de toda essa cautela pra inclusão de uma SAF, porque é muito cauteloso realmente, né? Então tem os bastidores ali, muitos rumores voltados a essa questão da SAF, que deve se concretizar até o final do ano, no início de 2024, tá? Então é de olho nisso aí também, o Yuri Romão tá na Itália, se reuniu com alguns dirigentes de alguns grandes da Itália, então ficar de olho nessas informações também, tá? Outro detalhe também, o esporte acabou de apresentar, né? Ante ontem acabou de apresentar, então, o goleiro Jordan, goleiro de 25 anos, goleiro que tem um potencial espetacular, né? Formado nas divisões de base do Red Bull Bragantino, fez a sua base toda na Europa, então é um goleiro que tem uma saída muito boa com os pés e também jogando com a bola. Tem um contra um muito bom também, né? Com o central vinte vindo de frente, então ficar de olho no Jordan, que tá chegando realmente para lutar pela titularidade, tá? A torcida do esporte veio com bons olhos nessa contratação, porque é um goleiro que teve uma passagem aqui pelo Santa Cruz recentemente, teve um bom destaque. Goleiro muito bom, jovem, com estatura espetacular e uma saída de bola excelente. Então, de olho no Jordan, que deve compor o elenco junto com o Denival e também com o Renan. Tendo em vista, o Renan hoje é o titular. E tem o goleiro do esporte que tá no DM ainda se recuperando, tá? Então, de olho nessas informações. Então, o esporte, ó, tem esse aparato aí. Uma semana cheia para treinamento, para o próximo clássico das multidões, que será realizado no sábado, na Arena Pernambuco. Público totalmente liberado, né? Duas torcidas. Então, esperar realmente uma semana espetacular para o esporte e que o Anderson Moreira consiga dar continuidade a esse excelente trabalho que tá fazendo no início da temporada, tá? Marcos Corrêa para a resenha do goleiro para todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até mais. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre o esporte. Fica ligado no nosso canal. Valeu, galera!